Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Esperanto cai da artefária e língua Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema que me foi sugerido pelo Pedro Nunes. Ele pede que eu fale sobre o fracasso do Esperanto como projeto de língua mundial e as suas vantagens e desvantagens em relação ao inglês. Bom, na verdade o Esperanto é uma das muitas línguas artificiais que foram criadas no mundo. O que são línguas artificiais? Diferentemente das línguas naturais, que surgem espontaneamente, como é o caso do nosso português, as línguas artificiais são criadas por uma pessoa, num determinado momento, como se fosse uma língua de laboratório. Aliás, eu costumo usar muito esse termo, línguas de laboratório, para designar as línguas artificiais. Então, na verdade, não é só o Esperanto, mas já houve muitos projetos de línguas artificiais. O Esperanto, digamos, parece que é a que deu mais certo até agora, mas mesmo assim o Pedro pede que eu fale sobre esse aparente fracasso do Esperanto. Então, vamos primeiramente falar sobre a busca que o ser humano tem empreendido desde muito tempo por línguas que sejam universais, que possam ser faladas por toda a humanidade e que tenham essa finalidade justamente de unir a humanidade através de uma língua. Será que isso é possível? Embora não haja como provar, parece que essa tendência de criar idiomas, inventar idiomas a partir do nada, acompanha a espécie humana desde a sua origem. Afinal de contas, o fascínio pela criação de uma língua é imenso. Não são só as crianças que se deleitam inventando línguas, como por exemplo a língua do P, para que os adultos não entendam a sua comunicação, mas também os próprios adultos vêm se dedicando à criação de línguas por diversas razões. Em primeiro lugar, a criação artística. Quem já ouviu falar do Klingon, a língua de jornada nas estrelas, ou as línguas inventadas por J.R.R. Tolkien, na série O Senhor dos Anéis, ou ainda o nave de Avatar, e também a nova língua de George Orwell no seu romance em 1984. Enfim, são muitas linguagens inventadas, faladas por personagens irreais, mas que têm muitas características em comum com as línguas naturais. Um léxico extenso, uma gramática complexa, com direito inclusive a irregularidades, singularidades, nuances de pronúncia, e assim por diante. A segunda razão para se propor novas línguas é filosófica. De fato, os filósofos têm reclamado de que a linguagem natural é muito imprecisa para expressar conceitos complexos, sobretudo conceitos abstratos. Por isso eles têm proposto a criação de novas línguas, principalmente porque a filosofia é uma atividade que depende fundamentalmente da linguagem verbal. Então, diferentemente das ciências exatas que utilizam a matemática, os filósofos precisam da própria língua para raciocinar. E se a língua natural acarreta imprecisões, dificuldades, ambiguidades, isso acaba atrapalhando o raciocínio do filósofo. O filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, inclusive dizia que grande parte dos problemas filosóficos são, na verdade, problemas de linguagem. Ou seja, a má colocação das palavras, a má interpretação de certos termos, é o que levaria à criação de problemas filosóficos que, na verdade, nem existiriam. Como então chegar à verdade, utilizando um instrumento tão enganoso quanto a língua massa de cada dia, para fazer filosofia? O fato é que, desde o século XVII, vem sendo criadas línguas artificiais com a pretensão de dizer as coisas como elas são. O projeto mais famoso nesse sentido foi a língua generalis de Leibniz, do século XVII. Em todo caso, o insucesso dessas tentativas de criar uma língua que seja uma mistura de idioma e linguagem matemática acaba mostrando como é impossível reduzir o conhecimento a um esquema lógico. Mas a terceira razão que leva algumas pessoas a criar línguas artificiais é o desejo de dotar a humanidade com uma língua que seja, ao mesmo tempo, universal, simples, lógica, fácil de aprender e que, ao mesmo tempo, não seja a língua nativa de nenhum país, de nenhum povo e, portanto, permita com que não haja nenhuma dominação de um povo por outro através da linguagem. Esse ideário humanista vem norteando a maioria das criações linguísticas a partir do século XIX. O ideal romântico por trás dessa ambição seria irmanar todos os povos através da língua e, com isso, conquistar a paz mundial. Primeiro, acontece que, por mais bem intencionado que seja o propósito, ele é simplesmente impossível. Primeiro, porque, como a própria linguística demonstrou, a tendência natural da língua é se dividir e se dialetar. Então, mesmo que por um momento fosse possível que toda a humanidade falasse uma única língua, dentro de poucos anos, cada grupo, cada região, estaria falando uma língua diferente. Em segundo lugar, a maior parte dos desentendimentos humanos não se dá entre línguas diferentes, mas dentro da mesma língua. De qualquer modo, as tentativas de criar línguas auxiliares que substituam os idiomas internacionais vêm se repetindo. Nós podemos citar, dentre as principais, o Volapuk, proposto em 1879 por Johann Martin Schleyer, o Esperanto, de Ludwig Zamenhof, de 1887, o Ido, de Louis de Beaufort, uma versão reformada do Esperanto, de 1908, além de muitas outras, idioma neutral, ocidental, novial, latino sine flexione, interlíngua, neo, interglossa, loglan, intal, língua franca nova, toquipona, facile, europanto. De todos esses projetos, o mais bem sucedido até hoje tem sido o Esperanto. De fato, o Esperanto já conquistou milhões de adeptos, tem uma vasta literatura, tanto original quanto traduzida, reúne pessoas todos os anos em congressos internacionais e tem também transmissões radiofônicas em vários países. Por isso, ela tem sido frequentemente apontada como a única candidata viável ao posto de futura língua universal. Mas, apesar de todo esse esforço em prol da criação de uma língua universal, até o momento, a sensação é de aparente fracasso. Praticamente nenhum país adotou o ensino obrigatório de uma língua artificial, a comunidade científica continua a se comunicar em inglês e as línguas mais difundidas internacionalmente continuam sendo as línguas de países política e economicamente dominantes, como o inglês, o francês, o espanhol, o russo e o chinês. Nem mesmo organismos supranacionais como a ONU ou a União Europeia se mostraram dispostos até agora a adotar uma língua artificial como língua franca. Mesmo algumas tentativas de simplificação do inglês, como o Old English, o Everman's English, o Basic English e o Nuclear English, também fracassaram. Por que parece que as pessoas preferem falar línguas verdadeiras, mesmo com todas as suas contradições e ambiguidades? O que é uma pena se nós pensarmos em todas as vantagens que uma língua artificial oferece, como, por exemplo, facilidade de aprendizado, democratização linguística, já que nenhum povo se sentiria privilegiado em relação ao outro, maior eficiência comunicativa, maior objetividade, menos ambiguidade. Tudo isso sem prejuízo das possibilidades expressivas que as línguas naturais oferecem, como vários registros, isto é, níveis de linguagem, uso de gírias, nuances de estilo, plasticidade, beleza, poeticidade e assim por diante. O que se pode dizer no momento é que parece que o futuro das línguas de laboratório é incerto. Parece que o inglês ainda vai continuar reinando como língua internacional durante um bom tempo. Basta dizer que o latim dominou a civilização ocidental por 18 séculos, o francês por 8 séculos, e o inglês está aí há apenas um século. Ou seja, apesar de todos os avanços feitos pelo Esperanto, apesar de um grande número de pessoas falar Esperanto, esse número ainda é insignificante se nós formos considerar o tamanho da humanidade. Ou seja, a gente pode dizer que até hoje nenhuma língua artificial, nem mesmo o Esperanto, conseguiu se tornar realmente uma língua internacional que possa competir com as línguas naturais, como é o caso do inglês. Quanto ao inglês, ele tem uma série de vantagens que o Esperanto talvez não tenha. Ele é uma língua viva, ele é uma língua natural. Portanto, ele dá conta da realidade que nós vivemos mais depressa do que uma língua artificial, que para criar uma nova palavra, por exemplo, precisaria de um congresso, onde os especialistas se reuniriam para decidir qual palavra adotar, e isso teria que ser combinado entre todos os falantes. Uma língua natural não tem esse problema, porque uma vez criada uma palavra, ela se dissemina naturalmente e automaticamente entre todos os falantes. Ou seja, ela tem uma dinâmica própria que as línguas artificiais dificilmente conseguem reproduzir. Por isso, a minha aposta é que o inglês ainda vai continuar dominando o nosso planeta durante um bom tempo. E se você está gostando, não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal, ok? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!